Líquias, nessas imagens maravilhosas, olha o Tupanzinho, vocês verão porque que Bilardo, técnico campeão do mundo, garante que o Tupanzinho foi o melhor atacante que o Brasil teve depois de Pelé. Final da Libertadores América de 68, o Palmeiras 1x0 contra o Estudiantes, mas aí o Bilardo lançou para Conigliaro, ele cruza para Verón, ponta esquerda, pai do Verón que joga hoje na Itália empatar o jogo, Taca em Bull 68, o Palmeiras tentava ser campeão da Libertadores, olha como falha o zagueiro Aguirre Soares, Polete também, Tupanzinho de pé esquerdo, faz o segundo gol do Palmeiras, dois gols dele, mas o Palmeiras precisava golear para jogar pelo empate na Argentina, olha o lançamento, veja bem o que que faz o Tupanzinho, passa pelo Polete e vai ser derrubado, ó, pênalti, vai bater sabe quem? O perdamucano Rinaldo, Palmeiras 3x1, só que o Verdão perdeu os outros dois jogos, e aí deu o Estudiantes em 68.